Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar falando de um assunto bem confuso sobre dois certos trens da CPTM e confuso, eu digo que tem gente que acha que eles estão operando, mas eles não estão, ou eles estão em conserto ou manutenção, mas é isso aí, eu vou estar falando sobre isso agora e eu vou utilizar em base o site da CPTM que lá dá para ver toda a frota operacional atual da CPTM e guardo o que eu disse, é toda a frota operacional atual, não as antigas como série 1100, eu não vou falar sobre esses antigos, eu vou falar sobre atualmente e também sobre algumas coisas que chamam a atenção nessas informações, então se você gosta do assunto dá like, se inscreva no canal e é isso aí, vai estar me ajudando muito. Bom, agora eu vou começar com o vídeo. Bom, como eu já disse no começo no site da CPTM, dá para ver toda a frota operacional atual dos trens e entre eles, dois me chamaram muita atenção, série 3000 e série 2100. Eu vou explicar o porquê. Série 3000, eles estão desde 2021 ou 2022, não estou lembrado, mas é desde 2021, eles estão, como eu posso dizer, parados no pátio da luz, mas até agora a CPTM não disse o que vão fazer com eles ou o que vai acontecer com eles, nada é confirmado. Muita gente acha que vão para o corte, outras pessoas acham que vão ficar abandonados eternamente no pátio da luz, mas como eu disse, não tem tanta informação sobre e nada é confirmado. E como pode ver no site, ainda está lá, mesmo estando atualizado todas as linhas da CPTM, retirando as linhas 8 e 9, que agora são da Via Mobilidade, e também retirando os trens da Série 7000 e 7500, que agora todos estão nas linhas 8 e 9 da Via Mobilidade também. Bom, e como eu disse, mesmo com todas essas atualizações, o Série 3000 ainda não saiu de lá. Será que isso é uma esperança que o Série 3000 voltará? Não sei, mas por enquanto nada é confirmado, eles ainda estão no pátio da luz, não sei o que vão fazer com eles, ninguém sabe. Bom, agora eu vou falar sobre o Série 2100, que também está no site da CPTM, lá das frotas operacionais atuais, E o último que ainda estava operando no Expresso da Linha 10 até janeiro, que é um serviço que interliga, tá mandando a TI, São Caetano e Santo André, era o Lima 129, o trem Lima 129 do Série 2100. Bom, mas em janeiro ele saiu sem dar, sem a CPTM dar nenhuma informação sobre, e foi no começo de março que foram dar informação que ele teria sido baixado, realmente, tipo, baixado mesmo. E ele saiu, ele ficou jogado no pátio da Lapa, e saiu por causa que o sistema de tração estava quebrado por conta das chuvas. O Ferrovia e Curiosidades fez um vídeo bacana sobre o assunto, recomendo passar. E é isso, realmente, e até agora a gente consegue ver o Lima 129, e outros trens do Série 2100 que ainda estavam operando no Expresso Linha 10 até dezembro de 2022, janeiro de 2023 também, e jogados no pátio da Lapa. E é isso, triste fim desses trens. Mas, bom, é isso, foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado, e tchau!